Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual o seu nome, rapaz? O nome dele é Jango Livre. De onde desencavou ele? Uma feliz coincidência fez eu e Jango nos encontrarmos. Você é exatamente quem eu estou procurando. Que tipo de dentista você é? Apesar da carroça, eu não pratico o ofício há cinco anos. Hoje em dia eu me dedico a outra profissão. Caçador de recompensas. Por que estão todos nos olhando? Nunca vi um negro num cavalo. O que você está fazendo, rapaz? Tira esse crioulo daqui agora. Estou procurando os irmãos Brindon. Você me diz quem são, que eu mato os três. Faz isso. Que eu te dou a sua liberdade, mais vinte e cinco dólares por cada irmão Brindon. Aqui nas minhas terras é contra a lei crioulo montar a cavalo. O nome dele é Jango e ele é um homem livre. Pode andar como quiser. Quais os seus planos para depois? Achar minha esposa. Comprar ela. Os escravos costumam acreditar em casamento? Eu e a minha esposa, sim. Mas o velho Carruca não. Foi por isso que a gente fugiu. Você tem audácia, Jango. Só que preto audacioso não presta. Estou implorando, John. Rosto de te ver implorar, moleque. É ele que você estava procurando? É. Você tem talento. Quer ser caçador de recompensa? Lembra de mim? Ganhar dinheiro para matar branco? Eu aceito. Gosto de te ver morrer, moleque. Negros excepcionais como o nosso garoto esperto aqui vão se tornar comuns. Cada vez mais. Você é aquele um em dez mil. Entendam uma coisa a meu respeito. Eu sou pior que todos esses brancos. Mantenham o passo. Eu não quero ninguém olhando para mim. Esse é o meu mundo. Nele você suja as mãos. É isso que eu estou fazendo. Sujando minhas mãos. Quem é esse crioulo no cavalo? Ou puxa-saco. Quer saber o meu nome e o do meu cavalo? Pergunta para mim. Eu passei a minha vida inteira aqui na Kindle. Cercado por rostos negros. E vendo eles todos os dias, dia após dia, só tem uma coisa que eu não entendo. Por que não nos matam? Sabe como vão te chamar? O gatilho mais rápido em busca. De sangue! Seu crioulo, filho da puta! O teu é mudo, caipira. Agora, aos meus irmãos negros, eu sugiro que vão embora e deixem esses brancos. Menos vocês, senhor. Seu lugar é aqui. Você não pode destruir Kindle. Nós sempre existimos. A Kindle vai ser meu destino. A Kindle vai ser meu destino. A Kindle vai ser o outro. Obrigado.